Fala, meus amores! Olha só o tema de hoje. Quanto rende 10 mil reais, Carol, se eu aplicar ali no Banco Bradesco? Quanto será que a pessoa teria, né, se ela tivesse investido 10 mil reais no Banco Bradesco? E quanto será que ela vai ter se ela investir 10 mil reais no Banco Bradesco? Mas antes, dá o seu like, pessoal, porque você fortalece o nosso canal, não custa nada, é dois segundinhos, e você ajuda a gente a ter vídeos aí, passando mais no YouTube pra você acompanhar. Pessoal, antes de eu falar pra vocês, né, o quanto você teria aí de rendimento no Banco Bradesco, e você vai ver que vale a pena você pensar a longo prazo, a gente vai falar sobre o Banco Bradesco, tá, pessoal? Que teve uma desvalorização aí de 38% esse ano, que pra mim sofreu e sofreu muito. Mas é do setor perene, é um banco, é o segundo maior banco aí de crédito privado do Brasil. O Banco, ele tem mais de 71 milhões de clientes e aproximadamente aí 4,6 mil agências e cerca de 99 mil funcionários, tá, gente? O Banco Bradesco é um banco que paga bons dividendos, né, sofreu aí com a pandemia como os outros bancos, mas é um banco que sim, é muito sólido. Eu particularmente gosto e gosto bastante do Bradescão, mas você vai estudar pra você saber o que você tá fazendo, tá, gente? O Bradesco, ele vem com duas opções aí pra quem me pergunta, ação ordinária, ação preferencial. Vem com a sigla, a gente vai deixar aí pra você, meu amor, BBDC3 e BBDC4. 3 são ações ordinárias, ou seja, se você fizer parte da BBDC3, você tem direito a voto na Assembleia quando o banco for tomar uma decisão. Aí a 4 normalmente é aquela que paga dividendos, tem preferência de dividendos, mas sempre, pessoal, confere aí no estatuto da empresa, tá? Tem que tá escrito lá que a 4 paga preferencialmente dividendos. Lembrando, BBDC4 tem mais liquidez do que BBDC3, tá bom, gente? É importante vocês saberem isso, pra na hora de comprar e vender você saber qual que tem mais liquidez, pra você poder saber que tem comprador e vendedor, embora o Banco Bradesco seja um excelente banco. Juntando os dois tipos de ação, elas representam em média 10% aí da composição do índice Ibovespa, tá, gente? Então esse é o Banco Bradesco, muita gente conhece. E eu quero saber, coloca aqui embaixo, você tá investindo aí no Bradesco? Você gosta, você não gosta? Compartilha com a gente a sua opinião. Agora é o seguinte, gente, nos últimos 12 meses, o Bradesco pagou uma média aí de 8,2% de dividendo, dando a famosa lambada na taxa Selic, que tá em 2%, tá, gente? É uma boa empresa, setor perene e boa pagadora de dividendos. Eu trouxe o meu celular, né, Panda? Porque nada boba, pra gente dar uma lida aqui, que às vezes a gente esquece. Os resultados, tá, gente? O Banco Bradesco, ele teve um lucro líquido recorrente de 3,8 bi, tá, gente? É dinheiro pra caramba ainda. No segundo trimestre de 2020, teve uma queda de 40%. Todos os bancos sentiram, não seria diferente com o Bradesco, porque o Bradesco teve que se proteger aí, se caso houvesse inadimplência, né, gente, dos clientes. Então, eles se protegem também os bancos pra não terem calote. O famoso calote, sabe? O banco, ele teve um retorno aí sobre o patrimônio líquido médio, que é o ROAI, tá, gente? Anualizado, que foi de 11,9%, no trimestre encerrado em junho. E no ano passado, ele teve um ROAI maior, né, gente? Vamos colocar aí na tela pra vocês, que foi de 20,6%. Mas com o impacto aí da pandemia, o Banco Bradesco teve uma desvalorização de mais de 38%. E é aí que muitas pessoas se perguntam, tá barato, tá caro, vale a pena ou não vale? Pra mim, não é recomendação, é um excelente banco. Então, eu estou de olho nos bancos e sei que muitas pessoas também estão aí durante a pandemia. Pessoal, como é que a gente vai fazer aqui pra vocês entenderem o quanto rendeu aí de dividendos? Primeiro passo, a gente vai ensinar você, meu amor, a entrar aqui nesse site Oceans 14, tá? E aí a gente vai colocar aqui no Bradesco. Colocamos aqui, clica Bradesco. E aí a gente vai clicar aqui, pessoal, olha, aqui em cima a gente tem cotações ajustadas, porque daí vai vir por anos, né? A gente está falando dos últimos cinco anos. Então, a gente vai colocar aqui em cinco anos, aparece aqui um gráfico. E agora a gente vai vir aqui embaixo, vai fazer download aqui, ó, dessa planilha aqui do Excel, tá? E aí, pessoal, baixou aqui uma planilha de Excel, a gente vai ver aqui há cinco anos atrás quanto era a ação do Bradesco, porque, logicamente, mudou os valores. Então, vamos ver aqui, ó, 31 de 8 de 2015, olha quanto que era, né? A gente vai ver aqui, ó, em cima, pessoal, prestem muita atenção, tá? A gente vai ver a cotação nominal, tá legal? E aí a gente vai ver aqui, pessoal, dia 31 de 8 de 2015. Olha só quanto que estava, 23,05. Então, a gente já viu aqui na planilha o valor que era aí a ação do Banco Bradesco. E aí, pessoal, a gente vai usar um outro site, vamos deixar na descrição, com a tocha no vídeo, os dois sites que a gente está usando aqui para facilitar a sua vida, meu amor. Agora a gente vai entrar em Meus Dividendos para saber o quanto você teria ganho aí de dividendos se você tivesse investido 10 mil nos últimos aí cinco anos. Agora a gente está aqui no site Meus Dividendos, a gente vai clicar aqui em Nova Ordem, tá, gente? Vamos colocar um ativo, a gente quer saber do Bradesco, então a gente vai colocar aqui Bradesco. Vamos colocar a ação BBDC4, tá, gente? Então vamos colocar aqui BBDC4, que é a que a gente quer saber. Aqui a gente vai colocar a data de lá de trás, porque é quando a gente tinha investido os 10 mil no passado. Então a gente vai colocar aqui 2015. A quantidade a gente falou, que seria 434 ações, e o preço que a gente viu naquela tabela era de 23,05. E aí, pessoal, aparece aqui o nosso valor, né? De corretagem, outras despesas, tudo mais, e vamos colocar aqui em salvar. Aí, pessoal, a gente salvou aqui, a gente fez no caso aqui Bradesco, e olha só o que aparece, né? Rentabilidade do portfólio atual. Aqui, pessoal, custo de aquisição foi o quanto a gente colocou há 5 anos atrás, que deu 10 mil e 6. De patrimônio você teria aqui, ó, 15.762. Só que você também teve os proventos acumulados que o Bradesco paga, né? E depende do ano. Então aqui, 3410. Então o seu lucro total, se você tivesse investido 10 mil reais, né, em 5 anos no Bradesco, seria aí 9.166 reais. Agora vocês já sabem, a gente vai deixar na descrição do vídeo os dois sites. Vejam com calma pra aprender tranquilamente, pode colocar outra ação se vocês quiserem, a gente trouxe o Bradesco aqui, que é uma ação muito comentada. Comenta aqui embaixo com a gente no vídeo, se você entendeu, se você tem alguma dúvida, né? Se você gostaria que a gente fizesse com outras empresas. Enfim, pessoal, a gente criou isso aqui pra vocês. Tá bom? Voa, Brasil! Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.